Hot Wheels, mostra o caminho Atravessando a cidade Aproveita para entrar no Lava Rápido Hot Wheels Você lava com espuma de verdade Usa o elevador e a secagem rápida E o outro brinquedo Oficina e centro de regulagem Sai faísca E acelera Tudo preparado pra você ladar Prepare seu carrinho com o Lava Rápido E a oficina e centro de regulagem Hot Wheels Papel